Toda adoração e todo louvor Sejam a Jesus o nosso Salvador Todo nosso amor e toda gratidão Sejam a Jesus de todo coração Maravilhoso é estar em Tua presença Maravilhoso é poder Te adorar Maravilhoso é tocar nas Tuas festes Maravilhoso é Te contemplar, Senhor Tudo que Jesus conquistou na cruz É direito nosso, é nossa herança Todas as bênçãos de Deus pra nós Tomamos posse, é nossa herança Toda vida, todo poder Tudo que Deus tem para dar Abrimos nossas vidas pra receber Nada mais nos resistirá Maior é o que está em nós Do que o que está no mundo Maior é o que está em nós Em nós Do que o que está no mundo Pra Te adorar Oh, Rei Oh, Rei Dois Reis Foi que eu nasci Oh, Rei Oh, Rei Jesus Meu prazer é Te louvar Meu prazer é estar Nos atos do Senhor Nos atos do Senhor Meu prazer é Te louvar Na casa de Deus Onde flui o amor Todo o nosso amor Todo o nosso amor E toda a adoração Sejam a Jesus De todo o coração Sejam a Jesus Amém 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 Amém